Oh danado, hoje eu tô afim de dar trabalho Não adianta me olhar ao lado Que a intenção é incomodar Amor e carro, quem tem pena é a mulher do galo E você só vai ter dois trabalhos Fica puta e diz ficar, ficar Corre e quebrar, corre e quebrar E todo mundo vai olhar Corre e quebrar, corre e quebrar E todo mundo vai olhar Me troca, eu cheio de marra Prefiro pagar pra ver Enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se explora E que a minha bunda cresce Fechou Mais amiga na atividade Mais tarde tem baile Funk de lei Aspeta rainha Tudo à vontade Brota no baile Foto a tarde Ana, Lanô e Carol Requebra, quebrona Baixa a cabeça Achou que eu tava de bobeira Na quebrada Me troca, eu cheio de marra Prefiro pagar pra ver Enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se explora E que a minha bunda cresce Coitado Quem tem pena é a mulher do galo E você só vai ter dois trabalhos Fica puta e desficar Fica, 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 fica Corre quebrar Corre quebrar E todo mundo vai olhar Corre quebrar Corre quebrar E todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra Prefiro pagar pra ver Enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se exploda E que a minha bunda desça E que a minha bunda desça E que a minha bunda desça Aパgunta A sura